Como Beatriz Segal Morreu Beatriz Segal foi uma atriz brasileira, que marcou época na dramaturgia nacional. Sua interpretação de Odete Reutemann na novela Vale Tudo é considerada uma das mais marcantes da televisão brasileira, eternizando-a como uma das grandes vilãs da dramaturgia nacional. Beatriz de Toledo Segal nasceu em 25 de julho de 1926, no Rio de Janeiro. Ela era filha de Débora Lago de Toledo Fonseca e Mário de Toledo Fonseca. Desde pequena Beatriz, pôde ter uma excelente educação. Seu pai, além de advogado, era diretor do Colégio Lafayette, um tradicional colégio feminino localizado no bairro da Tijuca. Foi no ambiente escolar que o desejo da atriz pelo teatro se iniciou. Entre as aulas de francês, piano e costura, ela costumava assistir os ensaios das peças de teatro, o que deixava a jovem muito entusiasmada. Porém, ela não conseguiu convencer sua família a deixar ela participar de nenhuma peça, já que na década de 40, o ambiente artístico era visto como algo promíscuo. Para não dar desgosto à sua família, Beatriz Segal preferiu não seguir com seu desejo de ser atriz, e em 1946, ela começa a lecionar no Colégio Municipal Barão do Rio Branco, como professora de francês. Mesmo sabendo que a profissão de atriz era algo que lhe traria muitos problemas dentro de casa, a atriz não conseguiu largar sua vontade de encenar uma peça teatral. Ela começa a participar da Companhia dos Artistas Unidos, e integrou o elenco da peça Maniquim. Mesmo com sua estreia profissional, seus pais ainda tinham esperança que ela largasse a ideia de se tornar uma atriz, porém, ela se destaca na companhia e acaba ganhando uma bolsa para estudar teatro e literatura na França. No início dos anos 1950, Beatriz Segal estava em Paris correndo atrás de seu sonho. Foi nesse período estudando na Europa que Beatriz conhece seu futuro marido Maurício Segal. Após seu retorno para o Brasil, ela se casa em 1954 com Maurício Segal, com quem teve três filhos. Durante um tempo, Beatriz conseguiu conciliar sua carreira de atriz com as responsabilidades de ser mãe. No início da década de 50, ela fez boas participações na televisão, atuando na Rede Tupi em várias obras como Poliana, Lever no Espaço, Poliana Moça, entre outras. Porém, com o passar dos anos, ela se afastou por um período do mundo artístico, para se dedicar à educação de seus filhos. Ela ficou 14 anos fora dos palcos, porém fez participações na TV e no cinema. Ela só retorna para sua carreira no teatro na metade da década de 60, fazendo excelentes peças como O Inimigo do Povo, Marta Saré e Hamlet. No final da década de 60, além de atuar como atriz, Beatriz Segal junto de seu marido ficam responsáveis por administrar o Teatro São Pedro, localizado em São Paulo, onde implementaram uma filosofia empresarial inovadora. Durante a administração do casal, iniciou-se uma política de oferecer parte dos lucros da bilheteria para os atores, uma prática incomum para a época. Este teatro tornou-se um centro de efervescência cultural sob a liderança do casal. Mesmo com o sucesso na carreira, o casal passou por dificuldades quando Maurício Segal foi preso em 1970 por suas atividades políticas. Ele ficou um ano preso, e nesse período Beatriz precisou ser muito forte para não deixar-se abater e continuar cuidando dos filhos e do teatro. Ainda no final dessa década, ela vai estrear na Rede Globo, na novela Dancing in Days. Sua personagem na novela era Celina, uma matriarca da classe alta, herdeira de uma família de diplomatas, que se dedicava intensamente à família, especialmente ao marido Franklin e aos filhos Cacá e Beto. Após sua estreia na Rede Globo, ela seria chamada para trabalhar em diversas obras como O Pai-Herói de 1979, Água-Viva de 1980, Sol de Verão de 1982 e muitas outras. Porém, a novela que a tornaria uma das atrizes mais conhecidas do Paris ainda estava por vir. Em 1988, ela vai atuar na novela Vale Tudo, dando vida a inesquecível Odette Reutemann. Apesar de ser uma vilã, Odette conquistou o público com sua personalidade forte e complexa. A atuação impecável de Beatriz Segal a tornou um dos personagens mais marcantes da teledramaturgia nacional, contribuindo para o sucesso estrondoso de O Vale Tudo, que se consagrou como uma das novelas mais importantes da história da televisão brasileira. A morte de Odette Reutemann, ocorrida nos capítulos finais da novela, foi um evento televisivo que parou o Brasil. Todos tinham uma teoria, e a especulação era alimentada diariamente em conversas de café, no trabalho, e na mídia. A revelação do assassino foi mantida em segredo até o último momento. A resposta para o mistério veio apenas no último capítulo, quando o Brasil ficou sabendo que Leila, interpretada por Cássia Kiss, foi a responsável pelo crime, tendo confundido Odette com Maria de Fátima, personagem de Glória Pires, que se tornará amante de seu marido Marco Aurélio. A resolução do mistério foi um momento icônico da televisão brasileira, e até hoje, a pergunta quem matou Odette Reutemann é lembrada como um dos maiores momentos da dramaturgia nacional. O sucesso da personagem também trouxe uma certa frustração para Beatriz, que ficou muito marcada pela personagem até o fim de sua vida. Nos anos seguintes, ela continuou com sua carreira de sucesso na televisão, teatro e cinema. Na Rede Globo, ela ainda fez novelas de sucesso, entre elas estão Barriga de Aluguel, De Corpo e Alma, Anjo Mal e O Clone. Em seus últimos anos, Beatriz Segal ainda realizava pequenas participações na dramaturgia, porém, com mais de 90 anos, sua saúde não permitia que ela realizasse obras mais complexas ou que necessitasse muito tempo. Em 2013, a atriz passou por uma situação muito desagradável, ao tropeçar na rua e bater com o rosto no chão, o acidente a deixou com um enorme hematoma. Dois anos depois, ela caiu do palco durante uma peça e novamente se machucou, fraturando o braço. Com os acidentes, ela redobrou os cuidados com sua saúde e ficou mais tempo em sua residência em São Paulo, aos cuidados de uma neta e de seu motorista, que começou a desempenhar um papel primordial na vida da atriz. Seu motorista se tornou uma espécie de guardião, sempre disposto a ajudar a atriz, nas mais variadas questões. Sua lealdade seria lembrada mais tarde pela atriz em seu testamento. Poucos meses antes de seu falecimento, Beatriz Segal foi internada no Hospital Albert Einstein, por problemas respiratórios. Poucos dias depois, ela recebeu alta, porém precisou ser internada novamente naquele mesmo ano. Após ser internada novamente por problemas respiratórios, ela não resistiu e veio a falecer enquanto dormia. Beatriz Segal faleceu no dia 5 de setembro de 2018, devido a problemas respiratórios. Ela estava com 92 anos. O velório da atriz foi realizado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Familiares, amigos próximos e alguns fãs puderam se despedir da artista em uma cerimônia restrita, marcada por respeito e admiração. Atores e políticos como Juca de Oliveira, Eduardo Tolentino, José Serra e Eduardo Suplicis tiveram presentes para prestar suas últimas homenagens à querida atriz. Após o velório, Beatriz Segal foi cremada no cemitério e crematório Horto da Paz, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Beatriz Segal foi uma das grandes atrizes da dramaturgia brasileira. Ela foi muito mais que uma única personagem, ela foi alguém que deu sua vida para as artes cênicas. Sua presença marcante na dramaturgia brasileira jamais será esquecida. E foi assim que Beatriz Segal morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo!